A Disney comprou Pixar, lucro. A Disney comprou a Marvel, lucro. A Disney comprou Star Wars. O que que deu errado? Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta com mais uma coisa aqui no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. E se você chegou aqui, vindo de qualquer recomendação externa do YouTube, não vai embora sem assinar o canal e ativar o sininho pra você ter sempre uma atualização pra notificação assim que um novo vídeo é postado aqui nesse canal, que tem vídeo todo dia, de segunda a sexta. E se você é um fã antigo, dá uma olhada no Instagram do 4 Coisas, arroba 4 Coisas, vai lá em qualquer foto, deixa pra mim um ratinho que eu vou responder pra você com um bilhãozinho de dólares. Porque hoje vamos falar de Star Wars, vamos falar de Marvel, vamos falar de Pixar, vamos falar de Disney, hoje vamos tentar explicar que bagunça é essa que o grande conglomerado que se tornou a Disney não consegue lidar com as propriedades, tem dado várias capotadas e parece não ter total controle sobre o que quer fazer com propriedades de Star Wars e de Indiana Jones. O que motivou esse assunto é uma entrevista recente para Rolling Stone, da Caitlin Kennedy, que é a diretora responsável pela Lucasfilm dentro da Disney, onde ela diz que o problema de Star Wars é que não existe material fonte. A Marvel tem material fonte, tem um monte de quadrinhos que eles podem tirar ideias. Star Wars não tem, eles não tem de onde tirar, porque é tudo original. Eu acho que essa mulher esqueceu que existe o universo expandido, existem centenas de romances sobre Star Wars. Ela se esquece que existem quadrinhos oficiais com centenas de publicações, com histórias dentro do universo Star Wars. É só pegar, é só fazer o que o Kevin Feige faz. Ele olha lá uma história que ele gosta, pega, lê, vê como é que ela seria adaptada dentro de uma ideia maior que ele tem. Então ele corta o personagem, troca a origem, mexe um pouquinho e usa aquela história dentro de um filme. Guerra Civil foi assim, por exemplo. Ultron foi assim, por exemplo. A Saga do Infinito foi assim. É só fazer isso. Qual é a dificuldade de ir no material fonte de Star Wars pra fazer os filmes? Tem que ser tudo original. E aí, depois que eu li isso, eu falei, cara, não é possível, tem que ter alguma coisa. Tem que estar acontecendo alguma coisa ali. Mas pra entender como chegou nesse ponto, a gente tem que voltar no tempo. Lá em 2005, quando o Bobby Iger se transforma em CEO da Disney. E ele tem algumas prioridades dentro da Disney. Criar um mega conglomerado de entretenimento. Criar conteúdo de marca. E finalmente investir em tecnologia e efeitos especiais. A partir daí ele começa a buscar parceiros. Ele começa a buscar o que a Disney precisava no seu portfólio para cumprir todas essas exigências. Primeiramente, ele vai olhar pra Pixar. A Pixar já tinha um contrato de distribuição com a Disney. E a Disney animação tava fazendo quase nada de interessante. Fez, nessa época, Nova Onda do Imperador, Nem que a Vaca Tussa e Galinho Chicken Little. Então, por outro lado, a Pixar era um monstro gigante, né? Que tava fazendo um monte de filme de sucesso nessa época. Faz até hoje. Então, eles pensaram, poxa, vamos continuar com a Pixar. Vamos trazer a Pixar pra mais próximo de onde a Disney está. Pra poder juntar forças e fazer um grande movimento. Pra criar animações de qualidade. Acontece que a Pixar, nessa época, estava em pé de guerra com a Disney. Porque o CEO da Disney até então era o Michael Eisner. Que já era CEO da Disney há 10 anos. E tinha entrado em tretas homéricas com o Steve Jobs. Que era o CEO da Pixar. E eles não conseguiam se entender e o contrato tava pra acabar. Quando entrou o Bob Iger, a primeira coisa que ele fez foi correr atrás do Steve Jobs. refazer os laços de amizade com ele. Oferecer uma proposta de renegociar esse contrato. E finalmente, chegou-se a ideia da Disney comprar todas as ações da Pixar. A aquisição foi feita em 2006. E a Pixar toda, todos os artistas, toda a tecnologia, todos os filmes que estavam em produção. A Pixar tinha seis filmes já em andamento nessa época. Comprou tudo, por ter a fechada, como dizem, por 7.4 bilhões de dólares. Uma das condições pra essa aquisição é que a Pixar iria continuar a se chamar Pixar. A partir daí, esses filmes foram lançados, todos com muito sucesso. O dinheiro voltou. E a Disney viu que era uma ideia muito boa fazer essas aquisições de outras empresas dentro do portfólio da Disney. O próximo alvo seria a Marvel Comics. A Disney já tava de olho na Marvel Comics há algum tempo. Através do presidente da Marvel, o Ike Perlmutter, que é um cara dificílimo. É um homem de negócios muito rígido. É tudo ter que ser do jeito dele. Ele é conhecido como o Trump da Marvel. Pra você ter a ideia. Então, o cara é muito complicado de lidar. O Kevin Feige tem brigas gigantes com ele. Foi ele que, ao ver frustradas as negociações com a Fox, mandou tirar os X-Men e o Fantastic Four, o Quarteto Fantástico, de todas as publicações, de todos os merchandising da Marvel nessa época. Pra pressionar a Fox e não fazer propaganda de graça pros filmes da Fox, tanto X-Men quanto o Quarteto Fantástico. Mas, voltando. Eles aceitou vender a Marvel, apesar de que a Disney tava reticente um pouco. Porque a Marvel não era dona nem de todos os super-heróis da Marvel. Alguns estavam com a Fox, outros estavam com a Sony e Columbia, como o caso do Homem-Aranha, como o caso do próprio X-Men, Quarteto Fantástico. Então, houve a negociação e tal. Conseguiram chegar num valor de 4 bilhões de dólares em ações e em dinheiro. Com isso, estava incluído toda a equipe criativa, toda a estratégia da Marvel Studios, tudo que a Marvel Studios já tinha feito, tudo junto, inclusive dois filmes que estavam em produção e aquele projeto ousado da Marvel Studios de lançar até 3 filmes por ano. Tudo incluído. Então, compraram também a Marvel e trouxeram pro Guarda-Chuva da Disney. Muita gente na Disney achou que tinha pago caro demais, por todos esses motivos, inclusive os direitos de distribuição. Alguns estavam com a Paramount e outros estavam com a Universal. Então, estava uma bagunça a Marvel. Mas, com o tempo, é claro, depois de Vingadores, pelo menos, ficou claro que era um ótimo negócio. E os heróis da Marvel se tornaram a maior marca de entretenimento do mundo. Então, Bob Iger, mais uma vez, acertou. O próximo alvo dele seria a Lucasfilm. O relacionamento do Bob Iger com o George Lucas já era antigo. O Bob Iger era presidente da ABC Television, e foi ele que deu o sinal verde, ele que autorizou a série do Jovem Indiana Jones, que era um projeto do George Lucas. O George Lucas sempre foi muito grato ao Bob Iger por isso. Quando chegou a hora de pedir o favor de volta, o Bob Iger foi lá pro George Lucas e jogou um caô matador no George Lucas. Ele falou o seguinte, George, você não está ficando mais jovem. Não tem ninguém pra suceder você. Quem vai defender os seus interesses? Quem vai defender a sua visão? Quem vai defender as suas ideias, seus personagens, o seu legado? Quem melhor que a Disney? Quem melhor que o rato mais safado do mundo? E o George Lucas ficou, Ah, não sei, não sei. Foi quando entrou o Steve Jobs, que também era amigo do George Lucas, o Steve Jobs tinha comprado a Pixar do Lucas, né? E ele falou que foi um excelente negócio da Pixar se unir à Disney. E que o George Lucas deveria fazer o mesmo. Então o George Lucas olhou e falou, Ah, então acho que eu vou. E aí sentaram e negociaram um acordo para a Lucasfilm, todas as propriedades de Star Wars e Indiana Jones, entrarem pro portfólio da Marvel. A princípio, o George Lucas, depois de conversar com o Steve Jobs, ele queria a mesma grana que foi dada para a Pixar. Queria a mesma grana e queria a mesma coisa que foi feita com a Pixar e também com a Marvel, que é manter o nome original. Só que a Lucasfilm não tinha a mesma estrutura da Pixar. Não tinha nenhum filme sendo planejado. Não tinha uma equipe de artistas pronta. Não tinha uma equipe de roteiristas. Não tinha ideias sendo trabalhadas naquele momento. Então era muito arriscado pagar todo esse valor só para os direitos dos personagens, sendo que não tinha nada. Não vinha nada pronto. Tinha uma ideia de fazer a trilogia, três anos depois não tinha nada, assim, tangível para a Disney aproveitar. Teria que começar realmente do zero. Então o pessoal da Disney falou, não, sete a gente não paga. 7.4 a gente não paga. E aí o George Lucas ouviu a contraproposta, falou, é, realmente, tenho que admitir que você tem certa razão, mas a Lucasfilm não pode valer menos que a Marvel. Isso é um insulto para os meus personagens, para o meu legado. Eu quero ganhar pelo menos o que vocês pagaram para a Marvel, 4 bilhões de dólares. Só que as estimativas que a Disney tinha feito é que a Lucasfilm valeria cerca de 3,4, 3,5, 3,6 bilhões de dólares. Então seria meio bilhão de dólares, 500 milhões de dólares a mais nessa história. Depois de muito negociado, a Disney aceitou pagar os 4 bilhões de dólares pela Lucasfilm. Isso significou o quê? O George Lucas conseguiu a grana dele? Conseguiu. Só que a Disney ganhou um problema seríssimo, que foi a pressão de corresponder a todo esse investimento bem acima do projetado e dar lucro de volta para a Disney. E aí que o barraco começa a desabar e aí que o barco vai se perder. Porque entra na jogada a Caitlyn Kennedy. Quando o George Lucas vendeu a Lucasfilm para a Disney, ele incluiu mais uma condição no contrato. A Caitlyn Kennedy, que era a cria dele e do Spielberg, que estava envolvida há 30 anos com produções todas dirigidas pelo Spielberg ou todas produzidas pelo Spielberg ou todas escritas pelo George Lucas, que ela fosse a presidente da Lucasfilm. Porque ele acreditava que a Caitlyn Kennedy iria assegurar o legado dele. Em qualquer briga que o George Lucas tivesse com a Disney sobre os rumos de Star Wars, sobre os rumos de Indiana Jones, a Caitlyn Kennedy entraria do lado do George Lucas. Então ele queria colocar alguém filtrado lá dentro para defender as ideias dele. Só que tudo que a Caitlyn Kennedy se mostrou foi ser uma tremenda de uma traíra. Porque assim que ela tiver oportunidade, ela vai colar no Bobby Iger e vai deixar o George Lucas catando cavaco. Lembra da história do George Lucas ser escrito roteiro de três filmes de Star Wars, da nova trilogia, e colocar junto no contrato, sendo que pelo contrato a Disney não era obrigada a seguir nenhuma ideia do George Lucas, mas ele enviou mesmo assim e a Disney não usou. Na hora que ele soube aquilo que estava acontecendo, ele contava com a Caitlyn Kennedy para falar, não, nós vamos seguir as ideias do George. Ela não fez isso. O que ela faz? Ela chama o J.J. Abrams, ela chama o Bobby Iger, senta com os dois e fala assim, vamos criar uma história nossa. porque ela tinha interesse de fazer filmes centrados em personagens femininos, o que pode ser visto tanto em Despertar da Força quanto em Rogue One e em outros projetos também de Star Wars, projetos menores. O que que vai acontecer a partir daí? A confusão está instaurada. A partir daí, ela vai falar que não tem material fonte, sendo que tinham três roteiros prontos, três, pelo menos rascunhos de roteiros, entregues na mão dela para ela falar que não tem material fonte disponível. Ela vai inventar uma história do zero e aí as ideias do J.J. Abrams, por menos que trouxessem coisas novas para a trilogia, que foi uma das coisas que o George Lucas reclamou, eram ideias que eram ideias para três filmes. Quando ela vai dar o sinal verde para o segundo filme, ela contrata o Rian Johnson que vai negar tudo que o J.J. Abrams tinha planejado, ou seja, não vai ter direcionamento nenhum. Ele vai criar plot twist para tudo que foi estabelecido anteriormente pelo J.J. Abrams e agora no terceiro filme volta o J.J. Abrams e eu não sei se ele vai encher de plot twist para tirar todas as ideias do Rian Johnson e voltar a ser o que o J.J. Abrams estava pensando. Em conclusão, os fãs não se renovam, os brinquedos não vendem, os filmes flopam e os parques temáticos ficam vazios. Barraco, desabando total, a Caitlyn Kennedy, apesar de ser uma pessoa que realmente tem méritos notáveis, ela se tornou a grande vilã de Star Wars. A Caitlyn Kennedy, inclusive, teve o contrato dela renovado pela Disney. Tudo isso para falar que não tem material fonte para se inspirar para fazer novas histórias de Star Wars. Kennedy, Kennedy, assim não dá para se defender. Porém, temos também notícias de que o Kevin Fug estaria interessado em coordenar a próxima trilogia de Star Wars e para o lado da Disney Plus o Jean Favaud também tem ganhado bastante espaço na condução das séries de TV como The Mandalorian. E você? O que você acha? Tem material fonte ou não tem? Escreve aqui embaixo nos comentários, o vídeo continua com a sua participação e nós estaremos de volta amanhã com um novo vídeo aqui da Cultura Pop e não vá embora ainda porque vão aparecer agora vídeos antigos do canal para você continuar se atualizando no nosso conteúdo e até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quinty